Bem-vindos, Alvo da Gnerd! Galera, nesse vídeo a gente vai conferir os melhores momentos das lives mais recentes aqui no canal e pra isso a gente vai conferir aqui uma compilação que o Jazzy do canal Indie Scale preparou aqui pra gente então vão curtir esses melhores momentos, valeu demais Jazzy por preparar esse vídeo e quem quiser conferir o canal do Jazzy, o canal Indie Scale, a gente deixou o link aqui na descrição vamos lá conferir esse vídeo então galera Beleza, em melhores momentos das lives do canal Bulldog Nerd é pátio e pátio Ah, vou começar com Crash já, né? Já sei que renderam as lives de Crash Começou, começaram as lives Ai, Vermes! Tu morreu com a Altaíris! E depois do Jazzy também, esse é outro Vermes Falar em Jazzy, o Jazzy escreveu, acho que ele escreveu antes da corrida ele botou o meu carro e o carro do Altaíris, qual o mais divônico? Eu não vi o carro da galera ali Eu sei quantas emoções, sério Esse pódio foi assim, caraca, olha os carros divônicos de vocês Ai, que envenenado, tão ridículo, também que era um carro top O Jazzy e o Altaíris como uma deusa E o carro humildão da Gabi Caralha, que sacanagem galera, no final Que verme, Scott, que verme Aí Crash é coisa linda de Deus Olha o outro verme, falar em verme Olha o outro verme, eu fiquei em primeiro ainda Caraca! Agora o Jazzy deu uma espirrada de leve Jazzy, fica aí com esses quatro centésimos pra ti A minha mãozinha, a minha mãozinha vai um tchau pra ti aqui Toma, Jazzy Desculpa, a gente é malvado com as lives de Crash Aí, ó Jazzy, tchauzinho, bem do ladinho do Jazzy O Jazzy, o Jazzy não acontece, Jazzy Acontece, né Jazzy Quatro centésimos atrás, é isso aí mesmo Que absurdo Como a gente provoca a galera, meu Deus Entra pra que ela aceita, aceita que dói menos A piada de tiozão O Jazzy não estava em oitavo e cheguei em segundo, nossa Segundo é o primeiro dos que perderam, vamos Eu pisei no Jazzy Estou falando tudo, eu sou blindado por Deus Não, eu disse, eu sou blindado Blindado por Jesus e pelas trombetas de Jericó Principalmente pelas trombetas Gente, quanta bobagem É que eu sou uma pessoa com recursos cognitivos Ao ponto de, em situações mais sérias eu consigo ficar mais sério Que indico Meu Deus, que absurdo Falsa Que absurdo É o que seria transitividade situacional Meu Deus, isso é normal de qualquer pessoa Tu vai sair dançando funk na igreja? De repente Meu Deus, olha os papo que a gente entra de chupar corado É o funk de Jesus Olha a viagem O que vocês diziam? O Jazzy foi um segundo atrás, hein? Jazzy, de novo Tá, tá, se complicou com o papu papu lá, hein? Chora, 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 Lata Iris Seu verme Caraca, deu tudo errado nessa corrida aqui Olha lá, olha lá quem é o culpado, ó Olha lá, é aquele mesmo que eu vou matar É o mestre, Lata Iris? O próprio Olha que verme, olha aí Cáááá, que verme nojento que eu sei Olha outra Caraca, Lata Iris Já era, Jazzy, meu querido Você sabe quando a gente chama vocês de vermes nojentos que com amor, né? É o verbo e do coração É, eu quero saber Tô louca pra saber Aí eu enchi os lugares das pontas com o jornal Meu A carabina! Nossa, a polícia parou o... Como é que consegue? O olhe com a carabina na moto E aí a polícia pediu os documentos na moto e a minha habilitação Só que os policiais queriam ver o violão Nossa, ele botou numa caixa de violão a carabina Desculpa que eu tô rindo, mas é que tu tá em casa falando com a gente Então eu tô rindo porque pode O Xvideos já tá, assim, no limite de um bã ali, ó O Xvideos Já vou avisando pro rapazinho dos Xvideos que aqui, assim, a gente não gostou É bã! Bã! É um bã democrático Coloquei naquele site que já... Se for os vídeos do Bulldog Nerd, ajuda na divulgação Só coloca o link pra se inscrever aí, galera É, já chama a galera toda aí A galera botando as lives do Xvideos A galera que estiver vendo essa live pelo Xvideos, ó Não deixem de se inscrever no YouTube também Ativar o sininho Eu falo sério? Mandando banir o cara e ele tendo pra se inscrever Né? Eu sou o Jazz E o Jazz, o Jazz Chorão, que eu vou chamar ele assim Ele botou 100 itens, Lorenzo perde Jazz, meu querido Chala mais Aliás, chupa, Bruno Porque o Bruno disse Ai, sei que a minha série primeiro E vamos ver que eu não acabei lá E acabei o primeiro Olha a mágoa da pessoa Você tava um pouquinho estressada? Talvez Eu toquei em mim mesmo Nossa, quem tá me aguando é o Alô, Jesus Meu Deus Jazz disse Estou querendo comprar o Need for Speed Heat Ainda não vendi meu fígado Caraca Olha aí, Tophá É outro que não lembra também O que é isso? Tophá 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 eu quero entrar na hora de sair do armário é o taradão do armário não é só para lembrar vai entrar no armário qualquer um desculpa aí o olho é só se for uma festa do cabide lá dentro todo mundo já entrou no armário nesse chat o nerdplay não entrou o elton não entrou já bota no armário um roleplay que rola aí com um rpg da mente do tênis medo mesmo para quem não sabe mesmo na desculpa desculpa do dia se não tivesse os itens se fosse só na habilidade eu ganhava do jazz vou usar esse ele vem com esse papo e passou que ele tocou um item só lembra falou galera vou jogar joguinhos joguinhos são melhores do que assistir a joguinho aqui é o papatini saiu morreu é inclusive fernandinho luiz já tá na minha lista aí não vou botar jogo nenhum de free fire o luiz botou muitas caras chorando e ao mesmo tempo enquanto a gabi falava isso o luiz tava na live ele botou vocês trazem um jogo de não sei quantos anos atrás e não trazem free fire ai sério que ele tá na live desculpa luiz falando mal do inscrito alguém que estava falando pelas costas o luiz é o ser humano galera o luiz é o ser humano galera o ser humano muito maravilhoso cara com o bruno raqueou o bagulho e tipo se pegou a tela do celular e dividiu expletou a tela a bomba não me pegou chupa a risada de bruxa era o sacaninha do tatá eu feliz pacas porque a gabi voltou e aí ó mas olha só só para deixar claro eu nunca saí das lá em uma pior assim voltar a abandonar abandonou o ônibus e vai onde a cara de brava sempre só nessa semana eu expliquei para vocês tive uma infecção na bexiga e por isso que não participei e na terça e na quarta e na quarta e na quarta eu estava preparando o vídeo e na quinta mais tarde eu estou preparando um tubilhão de vídeos gabi vai participar na live de hoje mais tarde sim ou não não porque eu tenho que preparar os séries do mês vocês querem séries do mês vocês querem séries do mês vocês querem séries do mês ou a gabi na live das 11 meses respondam aí embaixo preferem que ela vá trabalhar no vídeo de séries ou que ela participe da na live de mais tarde e quem não faz parte do canal e não está na live prefere o vídeo de séries e aí e a Mariazinha da caravana de santo andré ela vai criar um feito eu prefiro o vídeo assim podemos ter um momento só com lolo o presente de natal que o lolo vai me dar nossa o papai e eu disse sabe que nesse natal nem tô muito por presente já mudei de ideia porque aqui eu não tô na minha frente eu não lembro que acontece o dudo e o luiz disse minhas provas começam segunda já o luiz estudar bastante em ao verme que é o bote e o femaia botou mas seus links é só para pc pô não tem coisa para o último post tem para console também a gabi estava pistola primeiro mandando grosseria para todo mundo beleza joão ele botou gente eu gosto da mesma coisa que o lolo eu brinco mas é só uma brincadeira ele gosta como é que vou saber como é que nem ele vai saber exatamente o que que eu gosto agora e a louça pegando né desculpa mais forte do que eu eu não sei se eu devo rir disso ou não mas eu sei essa explicação dessa piada do nem então mas para quem não sabe fica estranho eu não sei se eu posso chamar também só adicionar o joão bandicoot calma é o que tem todo mundo x era quadrado ela expulsou todo mundo do lobby eu acho calma acho que eu fiz bobagem meu deus todo mundo ela quicou todo mundo e o luiz botou você gosta de xandanga né lógico é quem sabe eu tenho um lugo lugo quem sabe né quem sabe o nenê botou lolo gosta de surra de belada nossa olha para onde vai o o luiz botou misericórdia que coisa feia você falar que tem um lugo lugo que absurdo se a pessoa quiser ter um lugo lugo não quiser é de cada um é de cada um o importante é ser feliz e o óleo disse como é que é a gavi tem um cinto de lugo lugo o outro imagina um cinto de outra coisa e eu sei que o óleo pessoal alguns talvez não tenham entendido nessa hora que é melhor assim que absurdo gente para o bem estar de todos é melhor assim meu deus que papo é esse para uma live não olhe se não olhe mídia física e o jesse botou lolo tá pulando as pistas oxi bota do castelo ele treinou durante cinco dias direto ele não comia não tomava nada porque ele dormia direito só treinando na pista do castelo o que nós dois tomamos esse dia ele tá soltando o jesse de novo todo mundo ali ó o nene disse achei que alguém tinha falado de magrinha e kkk por isso falei não olhe falou no comentário que eu tive que bloquear o final foi censurado comentário apenas né o óleo sempre é censurado a não faça isso com o lolozinho ó fê maia fê maia nossa nessa live todo mundo tocou bomba em mim joga babamba joga baramba foi ele mesmo ah droga, fê maia não dejou aá aka despremero porque o jèsica dizendo que o fei maia erou o favorito Dolo favoritos né amores e prioridades né amores e o lunes disse ah é mesmo a galeta e tem um google de brinquedo Ali na imaginação Medo, né? Medo Ai, que jogo lindo Nossa, jogo maravilhoso, galera, muito bom Ah, as competições Meu Deus É muito bom essa competição Eu já fico triste só de lembrar A Gab é o azulzinho ali, né? Raiva, opa A Gab ficava nervosa nesse negócio Nossa, é, que jogo ridículo Mas olha como tu me empurrou Safado Me empurrou Vamos, jogo Uh, só vem, verme Só vem Tipo, a estrela foi em cima dela Olha ali A Gab não fez nada pra conquistar essa estrela Ali, vai explodir Quase Se aqui, jogo tenso Parece bobo, mas é muito tenso Sério Porque o controle não é muito exato, né? Sério Um apertinho Nossa, ela tá ganhando aí nesse final Ah, certeza que eu vou perder Ai, sai de perto de mim, stalker Olha a tensão do negócio Sobem Sobem agora Ah Que tristeza A cara de tristeza da Gab Ai, tem muito apelão, né? Esse que é o problema É um verme apelão A água tá boa nessa piscina Meu Deus do céu Pra que é isso? Nossa, e olha esse final Cai tudo Nossa, e mesmo assim Não Ah Ah Galera, eu me bati Mas mesmo assim eu perco Nossa, a Gab perdia direto esse negócio Não De novo, não 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 Ela se matou Sério 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 Chega a ficar emotivo até agora Por que que eu fiz isso? A Gab perde Vou ficar bem na manha aqui no cantinho Só girando A dança da vitória Ai, que raiva Tá aqui, galera Desculpa aí Que raiva Eu nunca conseguia ganhar esses gameplays Eu não consigo mais forte do que eu, galera Eu tento perder, mas Não dá O espírito da vitória me acompanha Olha a cara da Gab Já era Já tá perdendo Te gasta, te gasta Com esse monte de porcaria Eu podia ficar parado, né, galera Que vocês acham aí No final eu pegava e Eu sempre explodia no final Então ele não precisava nem se gastar muito O pior é que esse multiplayer É simplesinho do Luiz mesmo Mas é muito divertido Ah, eu sou rosa, né Eu sou weed, na real Sério, que tristeza Olha isso, que verme Eu nem sei se nesse tempo aí É bom pegar Muita estrela Era bom deixar pro final Porque a lumba vermelha E fica perseguindo quem tá com mais, né Sai, velho Tentando atrair a bomba E a Gabi tá parada Ela prefere ficar parada Ah, só vem Só vem Só vem Ah, estrelinha Fui tentar pegar e tomei bomba Pra que que eu entrei Nem adianta ele me perseguir com a estrelinha Olha como a bomba persegue Eu nem vou me gastar Eu nem vou me gastar Ela foi direto na bomba Eu nem quero me gastar mais no começo Porque depois é uma tristeza só Sai fora Olha aí o que que é Gaby fez Ah, sim É que é muito bom Olha, ele ganhou nela Eu também Eu fico tão tensa com vontade de ganhar nele Que daí eu também morria Meu Deus, a Gabi eu consegui aproveitar Meu Deus, a Liliana Ela foqueou Ai, sério Eu sinto muito ódio no meu coração Só vem a estrelinha Só vem a estrelinha Ai, estrelinha Ai, não Fui atropelar ela antes de pegar as coisas Não Olha o desespero da pessoa vindo ali, ó Meu Deus E ainda tô ganhando ali Faltando 10 segundos Ai, isso era bem estressante Sério, essa competição é muito boa 72 a 4 Nossa, cara da Gabi Olha ele Peguei um tato pegando um esquema aqui E olha o nome do último inscrito Lucifer Morningstar Galera, as uns nomes Só que a Gabi ficou na frente Ficou no trajeto da bomba Olha aí, as duas vão em mim Teve uma que eu ganhei Sabe que foi essa? Olha, a Gabi acho que ganhou uma Eu ganhei uma das milhares que a gente jogou Ah, mas também acho que não foi essa que eu ganhei não A Gabi tá se guardando pro grande O gran finale Olha lá Olha ela com a cautela da vida Ah, dá isso aqui Ah, dá isso aqui Ah, dá isso aqui Não Opa nos gritos, gente Eu sei que é horrível Só vem Ai, você é que é louvado Olha a cara de fúria Usar a mesma estrelinha duas vezes Sai da... Sai de perto de mim Ela se matando Eu tentava fugir dele e ele batia nas bombas Só vai, só vai na bomba Só vai na bomba Caraca Nossa, que sacanagem Ai, quase Nossa, que sacanagem Vai bomba, vai na Gabi, bomba 10 segundos Ah, ela tá com mais, né? Caraca 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 Ah, eu perdi de última hora Essa foi a pior Me fiz o empate Essa foi a pior Essa foi a pior Essa foi a pior de todas Essa foi a pior Isso não é possível Nossa Tá, vamos lá, então Era o duelo Era coisa séria Nesse jogo aí Não, seríssima Ai, me ajuda aí Me joga aí pras moedas Olha que debochado Bomba vai na Gabi Ela não pegou nada até agora Olha isso Ela explodiu Que verme também Tem que ficar aí fora A cara de desolação É a melhor da Gabi Sai fora E o raio de explosão Nesse diacho É grande É grande É bem grande Olha ali E tem as bombas Olha isso que safado E tem as bombas fixas E aquelas que se movem Sério As teleguiadas As teleguiadas Tipo, muito ódio Sai fora Olha ali Ah, ela pegou a estrelinha Ah, sobe Sobe Olha a fúria Que inferno Que negadinho A fúria de 20 partidas Que eu levei isso daí Essa estrelinha Aí ele não Não fica derrapando tanto Vou esperar a Gabi Se explodir aí Acho mais da hora Ah Ah Ele veio da hora Coitada Sério Eu sou uma coitada Ela tem o ódio Dessa bomba vermelha Maldita Ela ganhou precisão Em cima da Gabi Nossa, olha que sacanagem Essas bombas Sai fora Ah, não Olha lá Caraca, nem meio minuto não é possível Olha só A angústia de quem está ganhando Quem quer que acabe logo Que ótimo, né? Que ótimo Olha lá Ela até está fora É só para o que acontece Torcer para Torcer para Para que o que acontece Ah, não acredito Calma, calma Que tem uma bomba ali Calma Que diabo Sai fora A Galina só fica parada Eu só quero ver Tem que contar com a sorte A Gabi vai se explodir Meu Deus Não, isso aí nem existe Isso aí nem existe Vocês viram, né? Isso aí nas leis de Deus Isso aí é errado É, sensacional Meu Deus, obrigado, senhora Obrigado Eu fico nervosa Com uma porcaria Nessa bola vermelha Olha a fúria Olha a fúria dela Sério Agora que ela se atirou Para o meio Nossa Foi um como Ah, isso aqui Olha só Está indo atrás de mim A bomba é detectora de vermes É, eu estou com Ela vai atrás de mim É, detectora de vermes Mesmo Ela já está sem paciência Nossa, eu já estava Assim, a putada No limite Vai lá, vai lá Vai atrás da Gabi Vai atrás da Gabi Olha lá Vai atrás da Gabi Ela vai ver Que saco essas bombas Essa bomba perseguindo aí Fica bem pertinho de ti Olha a concentração dela Para ganhar Só vem Ai, não Nem me abalo Nem me abalo Nem me abalo Nem me abalo Com a cara Bufando A bomba vermelha E bem atrás de ti mesmo Ainda atrás de ti agora Ai Sério, eu estava A hashtag chateada Olha Sério, é muito bom Arremessar a pessoa Contra a bomba É, tu acha que é legal Então tá A fúria Então tá Como se fosse fazer alguma coisa Ah, então tá Então tu vai ver só Ah, olha só Olha só a parada Bem pertinho Que sacanagem Olha, ela rapou tudo Isso Só vem, verme Só vem Ele estava em zero Nem precisava, né É só a raiva mesmo Tá Vou deixar cair o bagulho Ai, sai fora Para de me empurrar Ela preocupada Eu já ia avisando, né Me empurra pra tu ver Caraca, amor Fala muito Fala muito Fala muito Ela no limite Essa aí é que ela ganha, né Eu acho que é Cai alguma coisa em cima da Gabi Ali Não acredito que não vai cair nada Em cima da Gabi Vai cair sim Ai, que ódio Essas bombas Olha, tu tentando encurralar Seu verme Tá tentando encurralar Caraca, vai explodir A Gabi Chupa Chupa Finalmente Olha ali Soltou toda a raiva Soltou a raiva Soltou a raiva Sério Esse verme Perdeu a primeira Já não é mais perfect Soltou a raiva toda Um dragão Sai fora Ah, essa aí eu já sei que eu perdi Porque eu só ganhei uma Então já posso ficar de sangue doce aqui assistindo Eita, menina Vou pegar os da Gabi Não Sai fora Vou pegar os da Gabi Olha a preocupação dela Nossa, que visão da Gabi Sai fora Olha as bombas Nossa, eu peguei tudo Ah, mas assistindo eu vejo Que eu rateava Eu ficava sem ação Quando eu chegava A bomba vermelha Caraca, ela vai Olha o nervosismo dela Ai Caraca, o bagulho é difícil Vai, é só ver que a rua Deixa eu sair fora Sério Caraca, podia acabar agora, né Não Não sei nada Ah, por que que vem pra mim, ó Vou chamar pra Gabi, ó A direção da Gabi Ela no meio das bombas ali, ó Sim, tu pegou minhas moedas, né Seu velho Ah, ela explodiu ainda Sem nada no bolso Explodindo Ah, caiu uma vez em cima de mim Socorro, pera, socorro Olha lá Agora podia acabar toda Caraca, que vermelho Que que sou Olha lá, rapando tudo E aí, era só ter calma, na real É só manter Ele não volta Ah, tem que apertar pra voltar Eu apertei Não voltava Caralho Olha ali, cheia de coisa Tô rindo pra daqui a pouco chorar Não, tu tinha que apertar o botão Não, sua verme Que que tu Ah, não Não Eu achei que tava ganhando Sério, no final Sério, moça Sério que eu quase ganhei várias Eu tava passando mal ali Eu tava passando Nossa, de Apex, né Caraca, como a gente fala bobagem Nessas lives, meu Deus do céu Tá na moda aí, essas palavras de ser barbearia focada em homem Vai massageando a barba e passa bem Ah, não tem nada a sair, não Sim, tem sim O Lolo tá até deixando a barba crescer só pra ganhar massagem Nossa, cês tão vendo, né Nossa, eu vou pra ganhar massagem na barba, cês vem Ah, o Lolo tá deixando crescer só pro homem fazer assim, né Ah, real, cês tão vendo Isso é verídico, né O Lolo quer essa massagem sim, que eu sei Não tem, ó, não tem nem barba Isso aí já cai É, essa difamação Ainda bem que o Oli não tá aqui Quando a Gabi falou vivara Por quê? Ah, porque vi É pra soja, é pra soja A mente da Gabi não vai até o estágio Agora, gente, depois de ver o Eufóio Eu vi vara mesmo E quanta vara Meu Deus É o quê? Depois de ver o Eufóio Eu não juro, era Lugo Lugo por tudo que é lugar Assim, ó Eu não tô sabendo disso Eu tô sabendo disso agora na live Saiba que passei o dia vendo varas Nossa Que que é isso, galera? Saiba disso Que passei o dia vendo Lugo Lugos alheios Então tá, depois o Bruno disse que não sabe por que a Gabi não tá na live Agora eu descubro que a Gabi não tá na live É assim Pode fazer a montagem aí Pode fazer Tudo bem E o Jazz disse Se o Lorenzo for fazer a barba E o Deneni aparecer no local Ele faz serviço completo Tipo a Gabi vizinha É um perigo esse bumbum treloso Esse é o Deneni Nossa Aqui, imagina que o Deneni fazendo barba, cabelo e bigode do Lolo Que história Não tem história, é ruim Ok, Gabizinha Eu em algum momento disse isso Meu Deus Louco Louco Tu é louco Eu não disse que tem momento Eu só disse que tem Lugo Lugo pra tudo que é lado Mas tem história e tem uma história muito boa Tem enquadramentos de câmera excelente Nossos enquadramentos E o papo da Gabi também Olha, às vezes a Gabi parece que tá com o demo dentro dela E de Apex era isso E de Apex era isso E de Apex era isso A gente só falou bobagem Meu Deus O Dudu disse Eu tô tentando fazer uma pesquisa aqui Mas não tem como me concentrar Não tá rendendo Sério, mas assiste, assiste Não, sério Euforia, eu não tô desmerecendo a série pela quantidade de recursos Pelo contrário E o papo continua no outro jogo Outro dia Outro negócio Você segue a bobagem Mas é uma série que mostra o Lugo Lugo de uma forma meio real Meu Deus Tá errado Tá tudo errado isso Calma, calma Chega desse assunto Mostra de uma maneira real Quase melancônica Como é que seria um Lugo Lugo melancólico? Olha a espada de Lugo Lugo melancólica O Nenny, o nosso grupo é aberto É só entrar Ui Nem sei o que eu fiz aqui Só não chega por trás, né? Ai, se eu chegar por trás Eu vou chegar com a 12 Ah, se eu chegar por trás E o Lolo vai adorar Vai chegar com a pistolinha Ele já tá acostumado Que papo é esse, né? Eu tô tirando ovo, não dá Eu falei, eu tô tirando ovo, não dá Caraca É absurdo Ó, o Jess disse Eu tô besta aqui Depois que eu descobri E o Jess disse Tá tendo um boato Que o Lorenzo e a Gabi Têm um filho E é um inscrito no canal Faz a edição de vídeos O aclamado Jaziel Por isso o Jesse Faz a edição de vídeo Trabalho escravo do filho Conte minha mente Conte vozes da minha cabeça É um pouco estranho pensar Que carreguei neste evento E por 12 meses 12 meses? Caraca, 12 meses Sabe aquele filho preguiçoso? Tá tudo errado Aquele filho preguiçoso Tá na prestação, meu Deus Carreguei neste evento E por 9 meses O Jaziel Meu Deus Por 12 Socorro Socorro Todo mundo louco nessas lives É, então tem um normal Tio Júnior disse Lorenzo Você deixaria a Gabi participar do BBB? Deixaria Primeiro que não existe deixar Se eu quiser eu vou Porém Porém Deixaria, Lolo? Certeza, né? Certeza Porque aqui Confiança Entendeu? Confiança A Gabi ia ser eliminada Na primeira semana Mas eu não sabia Eu ia fazer bonito Durante a única semana Ela pariu Eu quase que eu fui Sérgio Que absurdo Sérgio Eu vou trazer que eu ser a primeira Eliminada Sérgio Ele tá me chamando De embuste De Chernobyl Ele tá me chamando O Jaz De 12 meses E eu sou Eu sou tão demente Assim No caso demente Sou eu Que falei que uma gestação Dura 12 meses É tudo louco É tudo louco É umas conversas paralelas Que se juntam Ó o Olly Ó, encaixa atrás dele E aí, Lolo O Olly não deixa Ficar atrás dele Ó, no boneco do jogo Aqui, ó Ele não deixa Ficar atrás dele, ó Ele não quer Que eu fique Atrás dele, galera Fica encaixado Bem encaixado Só as conchinhas no Olly O Olly não queria Sequeciona a pedra Aí, ó Tá atrás do Olly, ó Ó, delícia Ó, com ele sai, ó Que absurdo Cadê o Banana Pra dar uma cutucada Pra dar uma cutucada nele É, ele tocando bomba Balendo nas pokémon, tá Pra dar uma cutucada no Olly Nossa, ali o pontinho verde Ah, tá Tô indo Aí, ó Ai, ó Ai, mãe Ele que mandou eu fazer isso Toma, por ter me feito Fazer isso Meu Deus, como agora eu fiquei no mapa O Olly mandou ela dar tiro na Gazena O que ele tá fazendo? Ele ali Ele ali O que ele tá fazendo na Galinha Morta, né? O que ele tá fazendo na Galinha Morta, né? Eu não quero nem saber O Olly mandou eu fazer o Batuque com a Galinha Morta Mas uma proposta Já pensaram num reality show Em que os inscritos pudessem morar No mês de janeiro Até o final da... Até o final Na casa da Gabi e do Lolozinho? Vamos fazer o reality? Vamos quebrar o YouTube nesse hit Não Eliminação a cada três dias Sério, meu Deus, medo Muito medo Eu teria que... Nossa, sei lá Eu teria que... Nem sei, hein? Nem a capirão Com a possibilidade Eu teria que ter um spray de pimenta aqui comigo Falou Asneira, toma spray de pimenta Porque assim, né? Verme merece spray de pimenta Falou de Game of Thrones Falou mal de Game of Thrones Do spray de pimenta Falou mal de The Walking Dead Do spray de pimenta E assim vai É assim vai E a boa tá todo mundo no armário E o Olly disse O Danene iria ficar arrelando em todo mundo Olha o papo E ele iria arrelando em todo mundo com um bumbum Que absurdo Ele não tava nem aí pra se defender Ele não tava nem na live O Danene O Danene ia sentar no colo do Olly E só sairia na eliminação O Jesse disse Eu votaria no Danene pra ir pra China E o Jesse disse É melhor o Danene sair, né? Medo de ser abusado Nossa Galera O Danene se ele chegasse na lágrima Eu ia tomar o susto O Jesse disse O Danene ia matar pro Lugo Lugo Nossa, como o Danene foi citado na sua live Olha que verdade Já pensou acordar com o Danene encoxando na gente? Olha a fantasia O Danene ainda tava na live Ele nem ouviu nada disso Ai o Olly escreveu algo que eu não posso ler E o Jesse patopou sentando na gente O Luiz botou Vou rasgar o teu bumbum, viu Olly Meu Deus Que papo é esse? O que o Luiz quis dizer que isso é o Olly? O Olly Eu até perguntaria como Mas eu acho melhor não Luiz, com que ferramenta, Luiz? Que vai acontecer isso aí? É tanto absurdo A live tá sempre numa boa E vai por um caminho sempre muito sinistro Vai pra um papo muito louco Caminhos tortuosos Nossa, que papo é esse? O José tá indo rasgar a fogo aí Mas como, galera? Eu tentei imaginar a cena Mas minha mente vai pra um caminho O Olly estava chamando o Luiz de cangaceiro Nossa, olha que papo Tô com o facão, né? Lógico Não com o Lugo Lugo O Luiz ainda responde Caraca Ai, gente É muito bom Nossa, é muito engraçado É muito bom Eu só queria dizer assim, ó Que eu sou uma pessoa feliz Por ter vocês na nossa vida E por conseguir passar esses momentos de live com vocês Nossa, a gente se diverte demais, galera O papo às vezes fica meio louco Mas é muito divertido fazer live, galera Jazzy, valeu demais por essa compilação aí Tá muito engraçado, viu? Quem não conhece o canal do Jazzy Confere aí Indie Scale No link que tá aqui na descrição, galera Valeu aí quem conferiu esses melhores momentos Que o Jazzy preparou aqui com a gente E venham pras lives, hein? Venham pras lives Sempre segundas, terças, quintas e sextas Às oito e meia da noite, viu? Galera, valeu aí E até a próxima! Tchau!